Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Nayara e hoje nós vamos falar sobre as páginas 68 a 72 do livro Gêneros, Leitura e Análise. Lá nós temos um texto, São Menores Todos os Menores e Algumas Atividades. Nesse capítulo nós já estamos tratando aí do gênero debate, tá? Mas o gênero debate, como nós já vimos aí, apesar de ser um gênero oral em que você trabalha a oralidade, o debate, né? O levantamento aí de posições, a defesa de posições, de argumentos, é um gênero que é tratado aí, né? Em que se trabalha a formalidade nele. Então, para construir os argumentos dentro de um debate, você precisa ter aí um estudo, um conhecimento, um aporte teórico, né? Quanto mais dados você tiver a respeito daquele tema para embasar os seus argumentos, a sua fala dentro de um debate, melhor é. Então, aqui nós temos um texto argumentativo em que vai ser tratado aí esse tema e mais à frente, né? Nós temos aí uma proposta de debate a respeito disso, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do texto e depois vamos fazer a correção das atividades ali, a maioria é de marcar X, né? São questões alternativas e aí nós iremos fazer a correção, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão até às 11 horas e não deixe de mandar a foto das suas atividades por e-mail maxnayara.com. Então, vamos lá. Ah, antes, nós temos aí a proposta de produção textual que eu passei para vocês, tá? Vamos fazer uma leitura rápida aqui, explicação sobre ela para depois passarmos para o texto. É hora de produzir antes de começar a escrever. Como você viu, é possível apresentar por meio do artigo de opinião um posicionamento diante de um determinado assunto, fundamentando-o através de argumentos consistentes. Então, isso daqui é até importante nós pensarmos o quanto o artigo de opinião e o debate estão assim entrelaçados, porque os dois são gêneros argumentativos em que você vai defender um posicionamento e que você precisa ter aí argumentos consistentes, porém, um é um gênero oral e o outro é um gênero escrito. O autor, que pode ou não ser uma autoridade no tema abordado, geralmente discute algum problema atual de ordem econômica, social, política ou cultural. E seu objetivo é convencer o outro sobre seu ponto de vista. Então, a persuasão é importante ali tanto no artigo de opinião quanto no debate. Em um processo de constante sustentação das afirmações realizada por meio da apresentação de dados ou de opiniões que corroborem a sua. Para tanto, um autor pode se valer de diversas estratégias argumentativas e estruturar seu texto de maneira relativamente flexível, o que pode indicar aspectos de seu estilo. Também é possível perceber certa tendência a retomar uma dada situação no início do artigo que vai se desenvolvendo até que a questão a ser discutida seja exposta. Proposta. Agora é você que fará um artigo de opinião. Pessoal, é um artigo de opinião, não é um texto de 10 linhas, 20 linhas, não. É um artigo de opinião. Você defende uma opinião, utiliza argumentos, né? Pode trazer aqui discurso de autoridade, dados, pesquisas, mas é um artigo de opinião. Assim, no mínimo, 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 30 linhas, né? Nós vimos aí os artigos de opiniões que nós fizemos a leitura. São textos grandes, porque há toda aí uma elaboração justamente com esse objetivo aí de persuadir, de convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista, tá? Como vimos, para que sua opinião esteja formada sobre um determinado assunto, é preciso ler bastante sobre o tema. Então, você tem que pesquisar, principalmente textos que reflitam posições distintas. É bom lembrar que sua opinião está sempre sujeita a mudanças em função dos textos que você for lendo ao longo de sua formação, podendo ser ajustada ao se desconsiderar pontos equivocados, consolidada por melhores fundamentos, negada se observada que é falha, etc. Então, a sua opinião ali, o seu ponto de vista, ele pode ser moldado ali durante a sua formação, durante a sua preparação, o seu estudo para construir o seu artigo de opinião, tá bom? Então, é importante você deixar o seu texto atualizado. A seguir, apresentamos uma lista de temas para seu artigo. Escolha um deles ou outro que desejar e produza seu texto imaginando que ele será publicado em um jornal de grande circulação da sua cidade. Então, você vai escolher aí dentre um desses oito temas. Nós temos oito temas aqui, mas a proposta deixa abertura e se você não quiser algum deles, você pode escolher outro, não tem problema, tá? Quais são esses temas? Tema 1. A luta pela persistência, preservação da natureza não é responsabilidade de um país isoladamente. O esforço deve ser mundial, pois os efeitos dos desastres ecológicos são globais. Depende, portanto, de cada um de nós. Tema 2. Banalização da violência, um fenômeno social. Tema 3. Qual é a perspectiva de um país que não respeita suas crianças? Tema 4. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Tema 5. Não basta que todos sejam iguais perante a lei, é preciso que a lei seja igual perante todos. É uma fala aí de salvador além de. Tema 6. Seca, escassez de água ou de vontade política? Tema 7. Na sociedade atual, ao proporcionar acesso aos meios de informação e de produção, a escola torna-se um elemento-chave que dota de oportunidades ou agrava situações de exclusão? Tema 8. Na era da comunicação, as pessoas estão cada vez mais incomunicáveis. Então, são temas aí dos mais variados, né? Temas interessantes em que vocês vão trabalhar em cima. Vão escolher um deles, tá? Ou outro. Mas aqui nós temos oito tipos de... Oito temas, né? Então, acredito que você vá se identificar com algum deles aí e vai defender o seu ponto de vista a respeito, tá? Planejamento. Antes aí de construir o seu texto, né? Montando o rascunho. Depois de se aprofundar no tema escolhido, você vai estudar ali o tema, né? Procure definir o ponto de vista que você irá defender, né? Por exemplo, você é a favor... Aqui, vamos voltar aqui. Você diz, né? Que é a era da comunicação. As pessoas estão cada vez mais incomunicáveis. Você concorda ou não? E por quê? Você vai construindo ali o seu ponto de vista e seus argumentos. Associado a ele, procure listar os argumentos que você julga pertinentes para tornar sua opinião convincente. O objetivo é convencer, né? Esboce a maneira como sua argumentação será desenvolvida. Um, você fará a retomada de algum acontecimento partilhado socialmente ao pessoal para iniciar seu texto? Vai utilizar uma situação aí, um acontecimento, talvez muito conhecido ou que ocorreu com você a respeito daquele tema? Qual será o seu posicionamento sobre o tema? A favor? Contra? Vai defender? Vai criticar? Há algum discurso a que você se opõe acerca do tema? É importante? Lá na explicação da proposta, né? O livro falou para você. É importante você pesquisar os posicionamentos contra também, né? Para você ter um conhecimento de onde você tem que ir ali para defender o seu. Quais argumentos você usará para fundamentar a sua opinião? É o ponto-chave aí para o artigo de opinião. A avaliação é depois que você já fez aí, né? O texto, você vai olhar e se for preciso vai consertar algumas coisinhas, né? Depois de escrever seu artigo, procure levar em conta as questões abaixo e tente refletir sobre a sua própria produção ou você pode pegar o de um colega. Os argumentos utilizados fornecem uma explicação consistente para sustentar seu ponto de vista? As estratégias argumentativas utilizadas são eficientes? Os enunciados são bem estruturados e estão em conformidade com a norma padrão da língua? Isso é importantíssimo, tá bom? O artigo de opinião é um gênero textual em que você precisa seguir aí a norma padrão da língua, tá? Os parágrafos estão concatenados por meio de elementos coesivos adequados, ou seja, eles estão conectados ali, é uma relação de concordância e de sentido, né? Entre esses parágrafos, não são parágrafos isolados, né? Demais. Seu artigo apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, é importante que o seu texto tenha aí introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Apresentação do tema, o desenvolvimento dele e o fechamento aí do seu texto. Agora sim, vamos para o texto. São menores? Serão menores todos os menores? É um texto de José Paulo Cavalcante Filho. Não há uma idade mínima consensual para a responsabilidade penal. Na Europa, a média é 13 anos, na Ásia 9,9, na África 9,7, no Oriente Médio 9 mulheres e 15 homens. Nos Estados Unidos, entre 6 e 18, a depender do Código Penal, de cada um de seus 51 estados, contando o Distrito Federal. Explicando-se essas diferenças, porque, não obstante biologicamente iguais, todas as pessoas, em alguns países, logo começam a exercer responsabilidades. E também, em razão da intensidade das angústias sociais por segurança. No Brasil, temos a mais alta idade, entre todos os países, 18 anos. Acompanhando tendência da América Latina, que oscila entre 18, Colômbia, Peru e 16 anos, Argentina, Chile. Tudo justificado pela apartação social, decorrente de um modelo econômico excludente, que entulha nossas penitenciárias de pretos, pardos e pobres. Seja como for, para o futuro, muito provavelmente essa idade tenderá a ser reduzida. Sobretudo, por estarem os jovens se tornando maduros mais cedo, em razão de estímulos ao consumo e da rude competição pela subsistência. Assim, mais cedo amadurecendo, mais cedo tenderão também a responder por seus atos, inclusive penalmente. Complicado entre nós é que essas diferenças de idades na legislação resultam enormes. Inclusive, internação em estabelecimento educacional, artigo 112, inciso 6. Um eufemismo que corresponde à privação de liberdade. O problema é que, no máximo, quando fizerem 21 anos, artigo 121, parágrafo 5º, estarão todos livres em nossas calçadas, com folhas corridas limpas na polícia, artigos 143 e 144. São regras muito distintas, para realidades não tão distintas assim. Quem mata alguém com 18 anos e um mês, pode receber pena de 30 anos de prisão. Mas, se estuprar ou for executor de grupos de extermínio, e tiver 17 anos e 11 meses, estará livre 3 anos depois. Sem contar que este cenário vai se banalizando, resultando a cada dia mais numerosos os casos de menores envolvidos em crimes bárbaros. Aqui em Pernambuco, por exemplo, circulou por vários centros de acolhimento um menor envolvido na pistolagem de garanhuns. Mesmo jovem, já respondia por numerosas mortes. Nesses centros, aproveitou e aumentou sua estatística. Para evitar que continuasse a matar, acabou mandado a distante Petrolina, onde passou a ocupar alojamento. Artigo 124, inciso 10. Em verdade, uma célula individual. Por pouco tempo, por pouco tempo. Que ainda com 20 anos, sairá fagueiro e sem qualquer registro na folha corrida, para dar sequência à sua vida profissional. O mais elementar bom senso sugere que, sob nenhum pretexto, um quadro assim pode ser defendido. É que, na essência, o problema está fundamentalmente nos casos concretos. Em outras palavras, cumpre saber se a regra geral da proteção ao menor pode ou deve ter exceções. Se assim for, devemos começar por definir um outro sistema de proteção no Estatuto da Criança, sendo necessário produzir um sistema em que alguns desses menores criminosos, de muito difícil recuperação, possam deixar de receber os generosos benefícios da minoridade protegida, passando então a ser julgados como se maiores fossem. Um sistema, sim, poderia se operar em duas possíveis direções. A. Com o estabelecimento de critérios objetivos, em que o menor deixaria de ter o benefício do Estatuto, por exemplo, a partir de quantidade e natureza dos crimes praticados. Ou B. Conferindo ao juiz poder para julgar como se maiores fossem, aqueles ainda formalmente menores que tenham plena consciência do caráter criminoso de seus atos, atuando isoladamente ou em conjunto com o Ministério Público. E também, se for o caso, com entidades da sociedade civil. Tudo como se vier a definir. Em resumo, a decisão de manter nossa maioridade nos 18 anos de hoje, como regra, parece aceitável apenas quando se retirem de regra geral da impunidade, no fundo é isso, do Estatuto, menores apenas em suas carteiras de identidade. Criminosos, no fundo é isso, que devem responder por seus crimes como se maiores fossem, postos serem de fato no mundo real. Aqueles contra os quais o indeterminado cidadão comum tem direito de se defender. É um texto de José Paulo Cavalcante Filho e ele vai falar sobre a maioridade, no caso, penal. E a partir disso, vamos respondendo aqui as questões seguintes para refletir o texto. Primeira questão. Considerando a tipologia textual predominante nesse texto, podemos afirmar que A. É um texto cujo maior objetivo é expor pontos de vista sobre a maioridade penal brasileira. Claro, obviamente. Ele está tratando aí sobre a maioridade penal e é um texto argumentativo com o objetivo de expor os pontos de vista do autor do texto, no caso, Paulo, José Paulo Cavalcante Filho. Essa é a opinião dele. São os argumentos que ele utilizou aí para defender o seu ponto de vista a respeito, né, ou sobre a maioridade penal. Então, a letra A é a nossa resposta. É um texto argumentativo. O objetivo maior é expor o ponto de vista, tá? É um texto essencialmente informativo? Não. Ele é essencialmente argumentativo. Quando nós tratamos da informação, dos textos expositivos, por exemplo, nós não temos ali de forma marcante a argumentação. Deve-se ser ali, né, o mais objetivo possível, ou seja, sem subjetividade, sobre impressão pessoal, que é totalmente o contrário aqui desse texto, que ele é essencialmente argumentativo. Então, está errada a B. Pois apresenta informações de extrema relevância para se discutir a maioridade penal? Não. É um texto argumentativo. C. O autor procurou enriquecer o seu texto com dados estatísticos importantes sobre a maioridade penal? Ele trouxe ali alguns dados, né, para iniciar o seu texto, mas para falar ali onde, né, os lugares do mundo, trazendo exemplos ali da idade, né, e aqui no caso do Brasil, é o que tem o maior, né, a maior idade penal, no caso, 18 anos. Este texto enquadra-se no gênero crônica? Não, é um texto argumentativo, né, é um artigo de opinião. Pois procura conduzir o leitor a uma reflexão baseada num tema bastante atual e polêmico? Não, é um texto fundamentalmente argumentativo, até aí tudo bem. Pois o autor procurou discutir o problema da falta de consenso entre os países para estabelecer a maioridade penal? Não. Ele buscou defender o seu ponto de vista ali a respeito da maioridade penal e, a partir da leitura ali, nós podemos concluir, né, que ele é a favor que essa maioridade penal seja diminuída, né, ou que os casos sejam tratados ali de forma mais específica, né, porque não é justo, segundo ele, que um criminoso, né, ou um menor, não vamos utilizar aí o criminoso, um menor de 17 anos e 11 meses tem uma pena menor do que um que comete um crime e tem aí 18 anos e um mês. Veja só, são três meses de diferença e a penalidade ali é gigantesca, né, o menor que ainda não tem 18 anos responderá no máximo 3 anos e o outro 30. Então, é sobre isso que ele vai tratar no seu texto, tá bom? E não sobre essa falta de consenso entre os países. Dois, de acordo com as informações apresentadas no primeiro parágrafo do texto, é correto pensar que esse símbolo aqui representa parágrafo, tá bom? Quem já viu lei, estuda lei, é, este símbolo é parágrafo, tá? É correto pensar que a maioridade penal na América Latina é a mais severa do mundo? B, não há motivos concretos que justifiquem a tendência de os países da América Latina apresentarem uma baixa média de maioridade penal? C, a alta média de maioridade penal da América Latina reflete o modelo socioeconômico reinante nos países do continente. Letra D, os países da América Latina apresentam uma elevada maioridade penal porque acompanham uma tendência dos países pobres. Letra E, no Oriente Médio, a idade de 15 anos para responsabilizar criminalmente os homens e de 9 para as mulheres é estabelecida pelo Alcorão que prega a superioridade masculina. O que é que nós podemos tirar lá do primeiro parágrafo do texto? Veja só, este daqui, tá? Ele está falando aqui, né? Traz aqui algumas informações da maioridade penal em outros países. Ele diz aqui, ó, acompanhando a tendência da América Latina que oscila entre 18 e 16. Tudo justificado pela apartação social decorrente de um modelo econômico excludente que enture as nossas penitenciárias de pretos, pardos e pobres. Então, nós podemos concluir que a letra C, que é a alta média de maioridade penal na América Latina reflete nosso modelo socioeconômico, tá bom? Reinante nos países do continente. Três, Atualmente, muito se discute sobre a redução da maioridade penal como alternativa para a diminuição da criminalidade brasileira. Criou-se uma acepção de que a redução da maioridade penal seria a solução para o problema da criminalidade enfrentada pelo país. Sobre isso, o autor do texto parece assumir um posicionamento. Que posicionamento é esse? Você concorda com ele? Por quê? Veja só, espera-se que você, aluno, construa um posicionamento crítico sobre o assunto. É sobre isso que nós estamos tratando, né? Da defesa de posicionamento, que você assuma aí um posicionamento crítico a respeito desse tema, né? Reconhecendo que, embora o autor pareça assumir uma postura favorável à redução da maioridade penal em casos específicos, em crimes hediondos, aqueles mais graves, não necessariamente é essa solução para a diminuição da criminalidade. Pense bem, pessoal, se nós diminuíssemos, se o Brasil diminuísse a maioridade penal, seria uma solução para resolver este problema de que os menores estão cometendo crimes? Talvez até aumentaria se nós formos pensar por um lado. Por quê? São os menores que eles são utilizados aí, estão sendo cada vez mais utilizados aí nesses crimes, porque eles não respondem, né? Respondem ali com medidas sócio-educativas, né? Com um tempo aí de cumprição de pena menor, enfim. Eles são utilizados nesses crimes por conta disso. Muitas vezes, né? São usados aí por maiores, né? Para serem ali os executores dos crimes para que eles cumpram aí essa pena de forma mais branda. Será que se nós reduzíssemos a idade para 16, por exemplo, essa utilização de menores cessaria? Talvez até diminuiria, né? Então, são posicionamentos críticos, análises que vocês vão fazer a respeito do tema para responder isso daí, tá? Mas, seguindo aqui, não necessariamente é essa solução para a diminuição da criminalidade. Então, isso daí vai muito além de maior e menor idade penal, tá? Pois seu alto índice é um sintoma de um problema maior, como o descaso com educação e as disparidades sociais, né? Que acabam gerando aí esses problemas, né? O menor, ele não tem ali acesso à educação e ele está ali, né? Em uma situação econômica, né? Social, enfim, essa disparidade social seria dessas classes, né? Quem tem muito dinheiro, quem tem pouquíssimo, né? Então, isso acaba gerando menores que vão para o mundo do crime, né? Então, o problema não seria resolvido com a diminuição da menoridade penal, e sim com da maioridade penal, né? E sim com um olhar, né? Mais atento a esses quesitos aí de educação, de situações econômicas, aos recursos, às oportunidades, né? Que são destinadas a esses jovens. Enfim, aqui nós temos outras fontes, nós temos dois livros aqui, o grande debate e o grande desafio. São textos aí, são livros aí sugeridos para que você faça a leitura, tá bom? E aqui terminamos a nossa videoaula de hoje, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão até às 11 horas e não deixe de mandar a foto das suas atividades respondidas, tá? Então, é isso. Até a próxima aula, boa semana, bons estudos para vocês. para vocês.